Nenhum cachorro, todos são tratados da mesma forma. Mijou e você é outro. Mijou também? Nossa, eu não tinha reconhecimento. Você quer ser adestradora, tem que saber lidar com essas coisas. Você entra na casa desconhecida, você tem que estar preparado. Você levou a segunda mijada que você levou, é isso? Expectativa Verso Realidade Ó, estão respeitando bem, hein? Você é um tranqueira que eu sei. Quem falou que você pode entrar? Eu falei que você podia entrar? Eu falei que você podia entrar? Alguém te convidou? Só porque eu estou falando com você. Ei, 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 onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Eu convidei ele. Não. Ele não poderia ter entrado. Não poderia ter entrado. Só com o meu convite. Sim. Mas ele é assim, folgado. Você é o cachorro mais folgado que eu conheço. Agora, essa moça aqui vai botar você no seu lugar, direitinho onde você merece estar. Você tem que ser educado. Bom, tá godinha, já veio agora, porque já acha que é festa. É agora descontrolou toda a situação. Nós somos mestres em descontrolar a situação aqui em casa. Sempre assim. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Ana é da Cão em Foco, Ana é destradora. E a Ana diz que vai resolver os nossos problemas. Eu sou forçado a acreditar nela, porque já não sei mais o que fazer. Ei, pra cá. Pra fora. Fora. Olha, tem um pouco. Eles sabem que eles estão errados, não é não? Ele tá ultrapassando as barreiras dele. Só que ele não se importa e ultrapassa sem se importar. Ana, nós temos 20 e poucos cachorros aqui. E nós temos, assim, todo tipo de situação e problema de... É... Olha lá. Ele sabe que tem algo errado comigo. Olha lá. Fala. O que é? Vou perder a perna? Não, nem brinca comigo. Fala. Esse é o Tirano. Essa é a Frida. Eles ficam aqui nessa parte da frente da casa. Aqui não tem carro, né? Você tá vendo? É uma garagem. Você tá vendo o carro? Não. Por quê? Porque eles destroem. Porque eles comem o carro. Ela é, quanto mais em latir, às vezes a gente tem que estar entrando pessoas aqui ou tem que abrir o portão. Abre o portão, o que acontece? Vai embora. Aí, às vezes, tem que colocar no canil, prender pra ter uma movimentação, porque ele tá sempre em obra aqui, não sei o quê. O que acontece quando prende ela? Até que chega uma hora e fala assim, pelo menos solta a Frida. Tá? Três problemas em apenas dois cães. Sim. Vem. É, são super furfurices. Só que é o seguinte. Ó, já começou. Ela é uma campeira. É. Só que ela é uma campeira. Ó, ela é isso. Não. Não é pra fazer isso. Não. Não pula. Não pula. Não pula. Não pode pular. Não pode pular. Não pode pular. Não pula. Eu também, eu te amo, mas não pula. Não pula. Aí, eles competem aqui. Bom, é isso. Tá? Entendi. Essa é a bochecha. E esse é o Yogi. Ele é inglês. Ela é campeira. Tá. São animadíssimos. É, garotinha. Garotinha bucucu. É. Ela, além disso, é extrema. O único que ela está aqui, se passar um outro cachorro aqui, ela vai pra cima. Mas vai pra cima na hora. Já brigou. Ela odeia o mundo. O único que suporta ela é esse cara. Ai, gente, menina. Bom, vocês já viram qual que vai ser, né? A primeira coisa que eu vou pedir pra vocês, bem-vindo à casa dos bichos. Vamos aqui ter todo mês um adestramento. Beleza? Tá suja teu negócio? É isso? Deu uma lambida? Deu uma lambida? Peraí. Eu vou pedir pra vocês já deixarem um like. Já deixa um like, se inscreve no canal. Estamos juntos aqui, sempre procurando, porque educação é bem-estar, tá? Educa... Tá aí, ó. Pronto. Ele fez xixi na meia-pé. Olha só. Que etado, ela acha que veio aqui e falou... Vamos ver se eu tenho uma base de adestramento. Tem. Será que vamos sobreviver? Vamos dar uma volta. Isso é apenas a ponta do iceberg. Você conseguiu pegar o xixi? Hã? Já mijou? Nossa, que desgraçado. Foi quase... Você acha que vocês podem fazer isso? Você acha que vocês podem fazer isso? É isso. Você acha que vocês podem fazer o que vocês quiserem, só porque vocês são gordinhos e bochechudinhos. E vocês podem fazer o que quiserem, tá? Eu sei, vocês são muito amados, etc. Mas vocês não podem fazer isso, tá? Gordiauros. Hã? Não pode. Não pode. Titi, titi! Titi! Vem, vamos fugir. Rápido, enquanto eles estão distraídos. É o seguinte. Aqui são dois tom... Ele é um... Sei lá, ele é para ser um perdigueiro. O que foi, Caio? Ticurucos? O que acontece? Por que está tão emocionado? Conta para a gente o que aconteceu. O que aconteceu? Conta para a gente. Aqui, nossa... Deixa eu ver qual... Será que é melhor dar a volta aqui? Tem um pouco de cocô. Esses caras não vão pular. Vem. Nós vamos pular. Vamos lá, Ana. Tem que ser aventureiro aqui. Um pouco de aventureiro. Vem. Ai, que foi? Que foi? Que foi, Caio? Que foi, mamê louco? Que foi? Que foi? Que foi? Hã? Que foi? Que foi? É... Ok. Ok. Tá. Onde está a fantasma? Olha ela aí. Você vê o comportamento dela? Bem arredia, bem tímida. E assim, é tratada como todos os outros aqui. Nada assim. Falar assim, ah, por que o cachorro é tímido assim? Aqui. Que nem um cachorro apanha, nenhum cachorro... Todos são tratados da mesma forma. Mijou e você é outro. Mijou também? Nossa, então eu te reconheço. Meu, você quer ser adestradora, tem que saber lidar com essas coisas aí, ó. É. Você entra na casa desconhecida, você tem que estar preparado. Pô, você levou a segunda mijada que você levou, é isso? Segunda mijada. Isso acontece. Vai pensar que é fácil, né? Engraçado, né? Eles vieram juntos, né? Eles são irmãos. E ela é super arredia, é dela mesmo. Eles nunca brigam por causa de comida? Não, não brincam, não. Só fica essa... É, só fica essa... Também você também, hein? Mais um, vai lá, dá uma batizada aí. Vamos pra aí, então. Vem cá, já que... Agora eu vou virar forte mesmo. Não, ele não. Acho. Eita, Chuck Norris. Eita, Chuck Norris. Esse é o pituco. Vem, pituco. Vem cá, vem, pituco. Vem, vem. Vem. Ô, dozinha. Pronto. Chuck Norris e pituco. Surpreendentemente, o pituco e o Chuck Norris estão se dando bem, né, cara? O pituco tem um problema, eu não sei se é porque ele é cego de um olho, ele não acerta nunca o tapetinho higiênico. Sempre fora. Tá. Tá? O Chuck Norris, ele tá... Agora a gente colocou ele um pouco fora, mas ele vive... Ele vive dentro de casa. Chega aí. Olha quem tá ali, olha a mamãe ali, olha, meu Deus, que desespero da mamãe. Olha a mamãe ali, Chuck Norris. Olha o Chuck, olha a mamãe. Olha a mamãe, meu Deus. Pituco, finalmente um amigo do nível dele, hein? Mas escuta, eles não tão brigando. Não, hoje eu vi o pituco só na hora de comer, um pouquinho assim, mas o Chuck Norris fica na dele. É. Ontem eu vi eles... Ele tomou pau de todos os cachorros aqui em casa, sabe? Ele não convive com ninguém. O dog é complicado, o dog quando é agressivo contra os cães. Mas ele não é agressivo contra os cães, ele é assim, ele é chato. E aí ele começa a tomar pau de todo mundo, porque todos os nossos cachorros aqui são grandes, com exceção. Então ele só fica com a marinha, que é muito velha, e com o Chuck Norris, que é bem boazinha. Então assim, nós temos aqui um campo minado também, mas um campo cheio de diferentes temperamentos, personalidades, falhas, etc. Ele quer atenção total, só para ele, o pituco. Ele é assim. É o pituqueto. É o cachorro abelho. O abelho. É bom, que bom que eles não estão brigando. Isso é ótimo, eles suportam. Ana. Tem trabalho aqui. Que bom. Tem trabalho aqui. Gostamos assim, né? Tem trabalho. Isso é apenas a ponta do iceberg, sem contar os outros cães que... Nós temos ainda rottweilers, cães em corso, outros cães em corso, mas cães mais violentos. Tem cães, por exemplo, ali que a gente precisa, talvez, algumas dicas, por exemplo, no momento de alimentar. Quando se... Imagina os dois cães grandes se engolfiando aqui. Quem é que separa? Entendeu? Então a gente tem que evitar isso. Então, aprender procedimentos, processos nossos. Talvez os nossos processos têm que ser alterados aqui, para que a gente tenha mais conforto para eles e para a gente, né? Porque para a gente também é um saco certas coisas, entendeu? Por conta disso. Quer dizer, você põe uma roupa legal para sair, olha como eu já estou. Bom, você viu. Você foi mijada. É... Por dois cães ainda. Então assim... É linda a casa dos bichos. Obrigada. Tem muito trabalho para ser feito aqui. Me desejo boa sorte, Henrique. Não, eu já desejei. Boa sorte. Desejei assim que você entrou, eu já desejei. A Ana vai estar ajudando a gente, ela tem larga experiência. Ela já tem um canal de dicas aí na internet. Tem um Instagram. Na descrição do vídeo aqui vocês têm as informações para vocês saberem quem que nós estamos trazendo aqui para a casa dos bichos e por que a gente está trazendo ela, como foi o nosso contato. Na descrição do vídeo tem vários links aí onde tem o trabalho da Ana nas redes sociais, assim que vocês podem conhecer. Ela não é uma youtuber. Ela é uma profissional adestradora que usa as redes sociais para dar dicas, etc. E vai estar também, que eu sei, vai estar também no canal Mais Pet hoje trabalhando com a gente também, né? Sim. Então, bem-vindo ao nosso time, Ana. Obrigada. Estamos satisfeitos, ok? Estou muito honrada por estar aqui. E vai ser ótima a nossa convivência aqui. E eu espero que você faça que a nossa convivência entre nossos cães e nós mesmos seja cada vez melhor. É isso que esperamos de você. Também espero. Vou contar com a ajuda de vocês também, hein? Não vou trabalhar sozinha aqui, não. Eu vou dizer quem que vai. Não, eu corto o pescoço. Não vou. É isso. Então, era essa a notícia que a gente queria dar nesse vídeo. Estamos começando um processo aqui. A gente já tentou isso em outras vezes, mas a gente não tinha regularidade adequada para isso. Agora, a gente está com uma profissional que ela vai vir aqui toda semana. Então, a gente vai começar a mostrar essas evoluções, o que está sendo feito, os problemas. Alguns problemas que a gente, às vezes, não enxerga. Acho que isso também muito de pequenas mudanças no nosso dia a dia podem transformar, não é verdade? Esses defeitos que a gente vê ou esses problemas que a gente enxerga. Alguns nem a gente enxerga em problemas, né? Mas como ela vai estar aqui, ela tem o olho, enfim, apurado para isso. Cada macaco no seu galho. Então, é como eu falo, né? O meu papel é me divertir com os meus cachorros. Agora, temos alguém para ensinar eles, certo? Até o próximo vídeo. Com certeza, aqui todo mês vai ter um vídeo de adestramento aqui. Então, acompanhe. Um beijo. Valeu. Toda vez que a gente troca a caminha dele, vem uma caminha nova. O cara é o especialista, meu. Ele dobra a caminha em quatro. Ele encontra nisso um orifício. Meu, é assim... É só dar uma caminha nova para ele que faz. Vamos dar uma olhada nesse... Tem um VTzinho dele mandando bala. Novinha, ó. Novinha, mano, ó. Essa não dá para dobrar tão fácil, não. Essa cama aí é forte, cara. Aí. Lá vai ele. Bom, a Ana acabou de chegar e já deixou o primeiro aprendizado para a gente. Separar o Chuck Norris e o pituco na hora da alimentação. A monela que a gente oferece para o Chuck Norris é diferente, balanceada, outro balanceamento que a gente oferece para o pituco. O pituco acaba, como é mais forte, mais afoito e muito guloso, ele acaba comendo o dele e acaba depois comendo parte da alimentação que é destinada para o Chuck Norris. Então, separando eles dentro do quadradinho, comem. Depois que comerem, voltam a ser os melhores amigos do mundo. Valeu, Ana. Obrigado aí. Obrigado. 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 Obrigado.